Nesta última quarta-feira em A Grande Conquista 2 teve mais uma prova da virada e quem se deu bem foi o Guipa, que acertou todas as perguntas, né gente? E agora ele acabou colocando o Caio na Berlinda em seu lugar. E agora a gente quer saber a preferência do público para ficar. Pois é, gente, quem que você quer que fique? Bruno, Fernando ou Caio? Aqui a preferência do público para ficar com 43% dos votos é o Bruno. Em segundo está Caio com 29% e Fernando com 27%. Parece, né, que está bastante dividido aí e não tem como saber quem será o próximo eliminado. Uma coisa é certa, Bruno é certeza que não vai sair. Está entre Fernando e Caio. Eu quero que vocês deixem no comentário aí a sua opinião, quem que você quer que saia desses dois. Lembrando, né, que enquete não quer dizer nada, né? A gente tem uma noção mais ou menos de quem pode ficar ou quem pode sair. Mas ultimamente as enquetes estão errando bastante porque as pessoas estão confiando muito em enquete e estão esquecendo de votar no R7, que é o que vale, né? Às vezes as pessoas que têm pouco voto nas enquetes votam mais vezes do que as pessoas que votam somente na enquete, que é a maioria. Então eu quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários. Deixem um like, se inscrevam em nosso canal, né? E com mais informações sobre a Grande Conquista 2, a gente retorna aqui e conta tudo pra vocês. Fiquem todos com Deus, um final de semana abençoado a todos. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.